Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra trazer mais conteúdo pra você. Como sempre, meus inscritos me ajudando, me dando aquela força aqui no meu canal. Graças a Deus, gratidão. Tô aqui hoje com o nosso colega Carlos. Ele vai contar a experiência dele, como é que foi recentemente a passagem dele da terrinha do Brasil aqui pra Portugal em busca de novos desafios, né? Então hoje eu vou conversar um pouquinho com ele. Prometo ficar caladinha pra gente poder escutar o relato dele, que é quem interessa nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, Carlos, aqui a Portugal. E vamos que vamos. Conta pra gente aí um pouquinho da sua experiência nessa imigração. Então, primeiramente é um prazer estar conseguindo falar com você aqui. A gente, quando tá lá no Brasil, que começa a assistir os vídeos, é muito instrutivo, mas a gente pensa que tem uma distância muito grande da gente com vocês daí, do outro lado. E na verdade não é. Você dá uma atenção aqui fora do comum. E foi assim. O Rescissão já vem comigo desde muito tempo. Em 2008, eu tentei, só que foi com um projeto Lobo Solitário, sem qualquer planejamento. Que a palavra é essa, é planejamento. Comprei passagem, vendi um carro que eu tinha. Só que eu mesmo errei, porque... Veja só, eu comprei uma passagem na época pra 12 dias, e o meu bilhete era de 10 dias. Esse daí foi o começo de tudo, né? E quando chegou lá no CEF, o agente até deu aquele sorriso irônico, dizendo, aqui não é assim não, amigo. Aí me mandou eu ficar numa cadeirinha lá, ele disse, meus colegas vão cuidar de você. Aí me chamaram lá pra salinha, passei lá um tempo danado, me submeti a todo tipo de constrangimento lá, então não é fácil, fiquei quatro horas na salinha. A minha entrada não foi aceita, me mandaram lá pro CIT, o centro de interação temporária, e com três dias voltei pro Brasil, isso em 2008, né? Em 2018 eu vim, mas vim com carta convite, foi bem mais tranquilo, e agora em 2021. Em 2018, só abrindo um adendo, Carlos, em 2018 você veio passear, não é isso? Isso, passei sete dias aqui. Tá. Aí, assim, já tinha a ideia de, em 2020, vi. Só que a pandemia, né, as passagens, o dinheiro da passagem ficou retido, como ainda está, na verdade, né? E eu peguei, me programei melhor. Eu saí da empresa que trabalha aqui no Brasil. Eu sou representante de medicamentos, né? Eu visito farmácias, consultórios médicos, quando precisa, tal. E coloquei tudo em prática, muito bem planejado. Detalhe, o que eu digo pras pessoas aí, assistam vídeos à exaustão. Inclusive, repitam os vídeos. Ah, porque eu vim, tal. Mas assistam. O teu canal aí é top de linha. Eu queria até dizer aqui que, uma dica sua e um vídeo seu aí, foi muito importante pra mim, porque eu ia trazer uma mala pequena, e ela tava fazendo até como dobrar a roupa, bem feito um canudinho, pra poder comprimir tudo e mandar na embalagem, na bagagem de mão. E quando você disse que não tem como eles identificarem que a mala, o peso da mala, eu digo, ah, então, já que eu tenho passagem com mala despachada, aí peguei uma mala maior, trouxe mais coisas, porque realmente você vai precisar, e trazer assim o básico, porque roupa aqui de frio, e em geral é muito mais barato do que o do Brasil, principalmente quando você estiver já ganhando em euro. É verdade. E a roupa de frio que eu trouxe, parece que ela é produzida pra o frio do Brasil. Aqui não serve muito. E já comprei algumas coisas já aqui, e por aí foi, né? Quando, voltando lá à imigração, quando eu cheguei dessa vez, aí fui lá pra, foi uma agente, né, uma mulher, aí ela perguntou qual era o motivo da minha viagem, primeira coisa, eu disse que era turismo, e perguntou quanto tempo eu vou ficar, eu disse 14 dias, perguntou se eu já vim aqui alguma vez, eu disse que sim, e perguntou quantos dias. deduz o que ela sabe, essa informação lá, mas ela quer ver a sua reação, a sua maneira de responder. Aí eu falei pra ela, e enquanto eu falava com ela, ela pegou meu passaporte e ficou colocando num holograma, numa luz, alguma coisa assim, olhando minuciosamente, olhando até aqueles códigos que ficam embaixo do passaporte, acho que ela tava pra conferir a autenticidade do documento. e aí depois ela pediu minha reserva de hotel, eu passei pra ela, e pediu passagem de volta. Nisso aí, ela já tava com três documentos meus, e perguntou se eu conheci alguém aqui, eu disse que sim, disse só o primeiro nome, ela não pediu o sobrenome, e ficou olhando. E depois ela me derrubou, ela não pediu o teste do Covid, ela não pediu o seguro saúde, claro que tem que ter, porque quanto mais munido de documento você for, é melhor. Aí ela pediu o seguro saúde, aí quando ela me deu, ela me deu primeiro a reserva do hotel, e me deu, na verdade, a passagem de volta. O seguro saúde ela não pediu. Aí eu disse, não, se ela me devolveu, então tá tudo mais certo. Mas parece coisa desse filme, aqueles segundos que passou, dela pegar o passaporte, e o carimbo, quando eu vi, que ela tava abrindo o passaporte, aí foi com a mão bem lenta, pegando o carimbo, aí segurou no cabo assim. Aí eu digo, rapaz, ela vai ter que carimbar, não é possível. Coração já? Pronto. É, exato. Carimbou. Aí eu disse, pronto. Parecido até quando você tá vendo, aquele filme, Caverna do Dragão, que é o portal aberto, e você não sabe se vai ou se fica. Pronto. Quando ela carimbou, eu senti que eu ia. Aí passei, peguei minha bagagem na esteira, e depois, tem que ser sofrido, vou passando na alfândega, aí o policial manda eu encostar, eu encostei, daí é onde eu tô encasquetado até agora. A minha mala foi lacrada, naquelas plantações de filme, que tem nos aeroportos, eu lacrei tudo certinho, porque eu assistia muito aqueles vídeos de aeroporto, que muita gente plantava coisa na sua mala, enfim. Aí eu falei, vou botar. Aí ele mandou, aí ele puxou um estileto, pediu meu passaporte, o segurei, e mandou eu tirar meus pertences. O blusão, a minha mochila, eu tava no cestinho. Aí pegou o estileto e cortou a... O plástico. Aí a embalagem, eu até fui querer ajudá-lo a tirar, ele disse, não, 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 fique aí. Aí, isso tá bom. Aí ele tirou todo. Aí eu não sei, aí é um tal mistério, porque eu devo ter me distraído na hora, com uma fração de segundos, e eu olhei pra cestinha e quando eu virei, o zíper da minha mala tava aberto. A mala não estava... Aberta. escancarada, vamos dizer assim. Mas tava aberta. Aí ele olhou pra mim, antes disso, ele tinha botado o passaporte do bolso de trás, e eu fiquei logo com medo, porque ele botou no bolso de trás, achei, fiquei logo cismado. Aí ele olhou pra mim e disse, as autoridades do Brasil já verificaram a sua mala, eu não vou verificar mais. Mesmo ela estando aberta com o zíper, que eu não sei, ele não abriu. Aí eu fechei e vim embora. Acredito que pode ter dado alguma desconfiança lá no Brasil, é porque eu tenho um amigo aqui que eles gostam muito daquela paçoca, eu não sei se vem no teu estado, mas o meu vem daquela paçoca de abeduim. Sei, sei. Aí eu trouxe um pote grande daquele, e aquilo ali, querendo ou não, é uma substância orgânica, né? Eu acho que quando passa no raio-x, eles... Pode apitar, né? E aí fugiu uma desconfiança. Mas se eles abriram a mala, não estava rompido o aquele lacre de plástico. Entendi. É, o bem ou mal foi bom, né? Porque eles não criaram mais problema, acreditaram que a alfândega do Brasil já tinha verificado, e aí foi melhor, porque não demorou tanto, e não foi feita mais nenhuma verificação, né? Exatamente. Aí, assim, quando ele pediu para encostar, geralmente passa aquele filme de novo na cabeça. Claro. Mas eu já recebi o carimbo, eu acho que nada mais vai dar de errado, não. Eu já tinha também meus amigos lá fora, né? A minha espera, e qualquer coisa que desse também poderia ficar mais fácil de resolver. Mas para brasileiro é assim, né? Tem que ser sofrido. Tem que ter história para contar, para você estar aqui no meu canal hoje, ajudando aí o meu canal a subir, ajudando outros brasileiros, que é sempre o meu objetivo, trazer aí sempre mais conhecimento, né? Então, assim, muito importante essa sua entrevista aqui. Com certeza vão ter colegas aí que vão tirar experiências, né? Para poder, de repente, não fazer igual, ou não correr o mesmo erro, ou ficar atento igual você ficou, trazendo tudo direitinho dessa vez, como você mesmo disse, o planejamento, né? É sempre a palavra. Eu tenho vídeo no meu canal falando aí do planejamento, que realmente eu acho muito importante. Agora, só para matar a minha curiosidade, de repente, mais alguns inscritos aí no canal. Na primeira vez que você veio, que você foi para a salinha do SEF, né? A tão temida salinha do SEF, e que infelizmente não deu certo, mas agora a gente está aqui com história boa para contar. Esses três dias, como é que é? Até você voltar lá para o Brasil, para o país de origem, como é que é isso? Foi bem interessante lá no CIT, que eles chamam, que é o Centro de Internação Temporária, que lá em cima já não são policiais, são pessoas que, obviamente, são armadas e tal, mas eu vi que era de uma empresa terceirizada. O detalhe bem curioso foi o seguinte, que lá embaixo, quando na minha primeira entrevista, que é com o agente do SEF, eu lembro que ele estava, eu estava falando, ele estava escrevendo, quando ele identificou o erro, né, de que estava com a passagem a menos, dias de passagem a menos do que a área de hotel, a caneta dele falhou. Aí, eu, prontamente, brasileiro, tirei a minha e ofereci para ele. Rapaz, esse cara fez uma cara feia para mim. É mesmo? Ele disse, não, não quero a caneta sua não, para que eu quero a caneta sua? Não vou querer isso não. Então, botei, né? Aí, fui para a salinha, chegou lá, eu peguei uma mulher lá, a mulher é daquela mulher que vive ligada no 220, sabe? é elétrica, ela, na época, não tinha esses smartphones que tem hoje, ela abriu minha bolsa, pegou minha agenda de escrita, começou a perguntar quem era esse que ela viu no Portugal, pegou minha carteira, a minha carteira, ela tirou todos os documentos daqueles plásticos, olhou, e ainda mais brincou, disse assim, sua carteira está velha, né? Com a qualidade da carteira. E, assim, depois ela falou que o brasileiro, eles vêm para cá para roubar, para roubar o nosso dinheiro aqui de Portugal e levar para o Brasil, ou depois de mandar buscar os parentes, foi horrível. E, assim, eu lembro que tem um detalhezinho que talvez até me ajudasse. Ela tinha uma patente aqui, no crachá, e depois chegou um senhor, de cabeça branca, super educado, e a patente era, eu via que era acima, dela. E ele perguntou como era o meu nome, e perguntou o que era que eu fazia no Brasil. Aí eu, a minha profissão lá no Brasil sempre foi na área de medicamentos, né? Aí eu disse, eu trabalho com medicamentos. Ele disse, ah, rapaz, tu trabalha com medicamentos, então tu deve saber. Aí botou a mão no bolso. Eu creio que ele ia puxar alguma receita de medicamento, algum nome de medicamento, que talvez ali eu criasse até um relacionamento, porque eu ia saber responder a ele mais ou menos. Pois essa agente segurou a mão dele no bolso, e disse assim, você está me devendo um cafezinho, venha me pagar. Aí abraçou ele, saiu, eu ficava lá esperando, um tempo depois ela já voltou sozinha, aí disse, né, que a minha entrada não foi admitida. Aí me colocaram numa viatura lá não caracterizada, tem um determinado tempo que os agentes pedem para eu fechar a cortina, acho que para não ver o caminho que se pega, mas lá em cima, feito o que eu lhe falei, eram terceirizados, uns caras gente boa, sabe? Quando eu cheguei, eles estavam cantando a música, ouvindo a música e cantando a música de Reginaldo Rossi, lá do Nordeste, sabe? Ou brincando com todo mundo. Quando eu cheguei lá, só tinha eu e mais duas pessoas. Mas é impressionante me ver como vem chegando gente, É mesmo, é. Eu sei que quando eu saí, três dias depois que conseguiram minha volta, eu acho que já tinha umas dez pessoas lá dentro. Nossa Senhora! Aí quando foram me buscar lá para levar no avião, porque o embarque e o desembarque é diferente dos demais, por coincidência, foi no mesmo horário que estava o agente que me pegou lá. Sim. Aí ele estava preenchendo o documento lá para me liberar, para poder eu seguir no carro, pois a caneta dele falhou de novo, a caneta. Eu insisti, eu peguei a caneta e disse, não é possível que agora você não aceite, né? Aí pronto, o agente, ele se derreteu, a gente ficou bem amigo, conversou, ele disse que veio para São Paulo, conheceu tal lugar, foi no Nordeste, sabe? Ele até falou assim, ele disse, olha, a gente é treinado para muita coisa. O seu caso foi um caso à parte, ele quis dizer que foi a questão do hotel, que estava incompatível com a passagem. Mas assim, essas menininhas novinhas que chegam aqui no aeroporto de travesseirinho, de ursinho no braço, essa aqui é que levanta mais suspeito da gente, porque quer passar uma impressão de que é muito, sabe, muito dada, tal. Chega um travesseiro com ursinho no braço, a gente já desconfia logo. Aí assim, é um toque também. Sim, sim, sempre válido. Quando eu embarquei no avião, já estava todo mundo sentado e quando já estava perto do meu destino, a aeromoça chegou para mim bem discretamente e disse, olha, quando aterrissarmos, seu embarque vai ser diferenciado, você vai esperar todo mundo descer e ir para a cabine do piloto, porque até então estava sem documento, um, né? Aí quando todo mundo desceu, eu fui para a cabine do piloto, ele até brincou, olhou, ele fez, é você mesmo. Aí assinou lá um papel, eu assinei outro, ele me deu o meu passaporte e eu saí. Mas assim, isso foi lá em 2008, mas você acredita que essa experiência fica com a gente? Eu tenho ainda no Brasil a minha esposa e filhos, né? Sim. E assim, eu disse para ela ontem, só cola lá em Vivi, começa a assistir o vídeo dela, ela tem Instagram, tem YouTube, eu não tenho Instagram ainda, até vergonha de dizer isso. Nada, imagina. Ela disse, não, eu estou sempre assistindo, porque eu assisti muito, Vivi, eu acho que eu assisti, se eu fosse enumerar aqui, no total, somando todos os canais, eu acho que mais de 400 vídeos, eu acho, porque isso tem mais de anos, que... Sim, vem acompanhando. Me programando. E a palavra é essa mesmo, é... É planejamento. É planejamento. E você tem a capacidade de falar uma linguagem técnica, mas que todo mundo tem acesso, todo mundo entende. É diferente de outras pessoas que querem, sabe, burocratizar o negócio. Sim. E isso aí me ajudou muito. Poxa, que coisa boa, que relato gostoso, foi muito bom essa troca aí de experiência. Tenho certeza que vai ajudar, vai somar aí muita gente e que daqui pra frente se inicie uma nova vida pra você, sempre com os caminhos abertos, né? Sempre acreditando que já deu tudo certo. Eu quero, eu posso, eu consigo. E agora é partir pra cima, continuar maratonando o canal, não me abandona, começar a tirar... Eu quero voltar aqui. É isso aí. Eu quero voltar aqui quando tiver tudo organizado, trabalhando... Isso aí, já contando pra gente como é que foi essa tirada aí de documentação, de início, de contrato de trabalho, da entrada na manifestação de interesse. Agora começa uma nova etapa, um novo corre-corre, que eu tenho certeza que vai ser bem sucedido e logo, logo a gente volta pra fazer outra entrevista. Tá marcado e tá combinado, então. Tá certo? Muito obrigada aí, fica com Deus e vamos que vamos! Amor!